Música Aqui chegaram os dois morenos Nesta terra pra cantar Pra alegrar o coração Coração que sabe amar Pra alegrar o coração Coração que sabe amar A distância é culpada De quem foi pra não voltar A distância é culpada De quem foi pra não voltar Bate, bate coração Coração que sabe amar Bate, bate coração Coração que sabe amar Eu também já fui amar Eu já tive um bem querer Bate, bate coração De saudade de você Bate, bate coração De saudade de você Bate, bate coração 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 Bate coração